A ETEPA de Tailândia funciona desde 2005 com oferta de cursos tecnológicos nas modalidades de ensino médio integrado, enfermagem, florestas, agroindústria, agropecuária, segurança do trabalho e informática, proeja educação de jovens e adultos, com os cursos de agronegócio, secretaria escolar, informática e agroindústria e, subsequente, os cursos de enfermagem e agropecuária. A Escola Tecnológica de Tailândia, que está passando por algumas reformas, recebeu alunos do nono ano para conhecer o espaço. Segundo a professora Regiane Cardoso, ela fala que os alunos que concluíram o ensino médio, as portas estarão sempre abertas para recebê-los. E fica o convite, não só para os nossos alunos do nono ano, mas também os alunos que já concluíram o ensino médio, nós temos a modalidade subsequente, nós temos também vários cursos que são ofertados na modalidade subsequente para aqueles alunos que concluíram o ensino médio. E para aqueles que não concluíram o ensino médio na idade certa, nós ofertamos também a modalidade proeja. Tanto o subsequente quanto a modalidade proeja funciona no período noturno. Nesta sala, fica localizado a parte de informática, onde diversos alunos já passaram por aqui e hoje fazem parte do mercado de trabalho não somente de Tailândia, mas de todo o estado do Pará. A professora de informática fala do laboratório que tem a sua base para aulas práticas e com 20 computadores à inteira disposição da demanda. O nosso laboratório, ele basicamente tem uma estrutura com 20 computadores, todos funcionando perfeitamente, com uma estrutura de rede cabeada, então todos funcionam na internet. O nosso princípio aqui é executar as aulas e botar em prática tudo o que nós abordamos com os alunos. Aqui temos aulas práticas de manutenção de computadores, temos aulas práticas de desenvolvimento, criação de sites, criação de programas. O coordenador de turma da agropecuária fala da expectativa do retorno das aulas aqui no nosso município. O nosso coração, ele fica imenso e é muito prazeroso a gente estar tendo esse contato diretamente com o nosso aluno. Tanto nas questões práticas, onde a gente vai demonstrar para os nossos alunos, desde a semente de uma planta frutica e florestal, até a parte de implantação no solo. Então aqui na ETEPA nós trabalhamos tanto a parte de sala de aula, mas também trabalhamos a parte de laboratório. Trabalhamos a parte de campo também, dentro da instituição, tanto tal qual as visitas técnicas para algumas unidades demonstrativas que nós temos dentro do município. Então esse retorno para a gente vai ser um retorno com muita satisfação, já estamos com muita saudade dos nossos alunos, esperando que logo nós podamos voltar a esse novo normal. Estamos neste momento na sala de enfermagem, onde acontecem as aulas práticas. São diversos bonecos, onde os alunos podem aprender técnicas na área da saúde, para serem aplicadas no dia a dia após a conclusão do curso. Regiane Cardoso fala do cronograma da escola aqui no município de Tailândia. Amanhã nós temos ainda a visita da escola Guaracim Mendes, no período da manhã e à tarde. Na quinta-feira nós temos as escolas José Alfredo e José Edivá pela manhã e finalizando a nossa ação, projetando 2022, com a escola Gabriel Lages, também no período da manhã. Obrigado.